Ela é o principal símbolo de parelhas, inspiração inclusive para grandes histórias, e por isso considerada a primeira maravilha do município, a Serra do Buquerão. Talvez, se não fosse pela serra lá atrás, ficaria difícil saber que essas fotos mostram parelhas do início do século passado. Ela é o principal símbolo do município, está em logomarcas e em milhares de fotos. Foi escolhida como a primeira maravilha parelhense, e não é por acaso. Aqui, há quem compare ela com símbolos conhecidos internacionalmente. Eu acho que como o Pão de Açúcar tem para o Rio de Janeiro, ela tem para parelhas. Muito importante. A Serra das Queimadas, como é o verdadeiro nome da Serra do Buquerão, pode ser vista de quase todos os pontos da cidade. É a primeira a ser observada por quem vem a parelhas. Há quem acha que o formato lembra uma mulher deitada, para seu Anastácio, uma princesa adormecida ou uma serpente. O escritor parelhense já escreveu vários contos e poesias sobre o assunto. São lendas do tempo em que ele ainda era criança. Hoje, aos 97 anos, diz não lembrar de muita coisa, mas sabe que a Serra sempre foi sua inspiração para as histórias e poesias. A Serra, ela é importante para o senhor, né, seu Anastácio? Muito. Para a minha infância, para tudo. E a gente morava ali naquela propriedade que hoje é a Serra. Além dos mitos, a Serra que faz parte do Planalto da Bulborema e é chamada de Boquerão por causa dos dois blocos separados pelo rio, ainda esconde grandes riquezas. Granitos e pedras preciosas são levadas daqui por minerações para outros países. Não é à toa que esta é a primeira grande maravilha de parelhas.